Bom dia, Paula, amigos do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Estamos recebendo a comitiva da 24ª Fenaquive e a 2ª Expo Farroupilha 2022. Já está chegando a festa de Farroupilha, uma preparação super especial. Estamos recebendo aqui a rainha, a Laura, as princesas, Ana Paula e Milena para falar mais sobre o evento que inicia no dia 7. Meninas, praticamente tudo pronto. A gente sabe do esforço, não só de vocês, mas de toda a comunidade de Farroupilha de organizar a Fenaquive, uma feira tão tradicional da nossa região. Sim, é um trabalho grande que vem acontecendo por meio de diversas diretrizes. Vale lembrar que a nossa Fenaquive está sendo construída também pela comunidade. É uma festa para a comunidade, feita pela comunidade. Então, há muito tempo, diversos órgãos e lugares da nossa cidade vem se empenhando para que a festa aconteça e estamos na resta final, preparados para a Fenaquive. Vocês vêm fazendo um trabalho de divulgação em todo o estado, também já tiveram pelo Brasil afora para trazer uma retomada das festas e é importante a participação também da nossa comunidade e da região. Claro, primeiramente, bom dia a todos. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo. É um prazer estarmos aqui e poder falar um pouquinho mais da nossa Fenaquive. Sim, estamos numa divulgação intensa e é necessária, né? Nesse período pós-pandemia, todo esse carinho, essa acolhida é necessária para as pessoas e essa grande retomada da 24ª Fenaquive é necessária. Então, viajamos por cidades, municípios, vamos até Brasília. Então, o nosso convite se estende a muitas pessoas e fica o convite, então, dos dias 7 a 24 de julho. Venham viver conosco essa grande retomada, a nossa Fenaquive. Estava dando uma olhada, uma programação bastante intensa, né? Além de shows, tem a questão da gastronomia, que é sempre um forte também aqui na nossa região. Isso aí, a gente tem a gastronomia típica italiana, por Nova Milano ser o berço da imigração italiana, mas também vai ter uma diversidade bem grande na parte da gastronomia. Temos um pavilhão só da gastronomia, então é bastante grande. E o Kive, claro que vai estar presente também para essa degustação. Com certeza, tem a degustação do Kive e também vai ter outras comidas que eles vão adicionar o Kive para não ser só in natura e ter também outros produtos. Nossa Rainha, tem shows especiais também, né? Que sempre acabam aí valorizando a cultura local de Farropilha da nossa região e tem também as atrações nacionais. Nossa, a Farropilha estará recebendo diversos artistas de diferentes setores, né? Da música, da cultura e a Fena Kive, ela vai estar ampla e vasta de muitas atrações. Então, de shows nacionais, nós teremos a Titude 67 no dia 16 e no dia 23, Marcos e Beluti. O ingresso para a Titude 67 e Marcos e Beluti pode ser adquirido já pelo site da Fena Kive. Já outras atrações que temos, atrações culturais que acontecem durante o final de semana como César Oliveiro, Rogério Melo, Guri de Uruguaiana, Padre Ezequiel, Brilha Som e assim vai a programação você também confere e é somente adquirir o ingresso da festa que dá acesso ao show. Então, está super acessível, as sextas-feiras são gratuitas na nossa festa, então é para todo mundo. A gente quer que venham lá curtir com calma, vai ter setor de compras, vai ter setor da agricultura, vai ter setor do comércio, da indústria. Então, se programem, confira a programação pelo site da Fena Kive e vem lá com calma, ver um show, comer um kive e curtir a nossa Fena Kive. E com certeza o pessoal vai encontrar as meninas também, né, para tirar aquela foto, fazer o registro em Farroupilha. Lembrando que o ingresso normal custa R$ 10,00, o promocional antecipado R$ 5,00, tem estacionamento também a R$ 10,00 e você fique à vontade, já garanta seu ingresso. Tem Marcos e Beluti, tem a Atitude 67, então a expectativa é muito grande. O parque lá também, né, da Fena Kive, super preparado para receber todos os turistas, não só de Caxias do Sul, mas de toda a região da Serra Gaúcha, do Rio Grande do Sul e do Brasil. Esquecemos de alguma coisa, meninas? Algum destaque principal? Ou que a gente pode reforçar? Tudo certinho? Tudo certo. A Fena Kive realmente é grande, ela é uma feira multissetorial, com muitas atrações, mas acredito que o principal a gente conseguiu passar. Beleza! Obrigado pela vinda de vocês aqui na Jovem Pan. Lembrando que todas as informações, pode procurar aí as redes sociais da Fena Kive, também no site tem a programação completa e terá também a cobertura especial aqui do Grupo RS Com e da programação da Jovem Pan. Para o Jornal da Manhã, repórter Fábio Carneziella. Fábio Carneziella. Fábio Carneziella. Fábio Carneziella. Fábio Carneziella.